Opa! E aí galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, hoje nós vamos atender o pedido de um amigo que é fazer esse disco de arado, né? Transformar em uma chapa para colocar tanto na churrasqueira quanto no fogão industrial também no fogão de cozinha para passar um bife acebolado, um vígido então muita gente está usando esse tipo de material para transformar em uma frigideira a primeira dificuldade encontrada a fazer um procedimento desse é tapar esse buraco por quê? porque esse material ele é um aço de muita dureza ele é temperado para ficar na terra ali então ele tem um desgaste mais lento porque a terra vai corroendo ele então esses discos são grandão e ele vai diminuindo, diminuindo e aí eu chego a um ponto que não usa mais e é descartado e aí o povo corre atrás para estar fazendo essas frigideiras então para você muitos discos, depende da marca você tampa esse buraco quando ele vai esfriando ele trinca por quê? porque você deu calor só na região aqui aqui a tempra dele está natural então ele vai trincar é como se você soldar um rolamento e esfriar ele certo? ele vai trincar por conta da dureza desse material o que eu aconselho você fazer? eu aqui eu uso um método mais simples que é tentar tampar esse buraco só com eletrodo só na solda mesmo porque ele vai gerar um calor e esse calor enquanto eu vou contornando até tampar ele vai esfriando naturalmente e muitos não trinca alguns que trinca eu uso um material de dureza também compatível com esse daqui corto quadradinho coloco aqui soldo bem rápido de cá soldo bem rápido de cá e ele ainda vai estar quente e eu tampo isso aqui para ele esfriar lentamente e isso também faz com que ele não trinca mas tem umas marcas galera que eles são violentos ainda mais com os daqueles mais antigos ele é muito duro mesmo assim ele pode chegar a trinca quando acontecer isso é você fazer uma fogueira em cima desse disco uma fogueira permanecer ali uma hora de fogo aceso no bruto mesmo e você larga essa fogueira para lá e deixa ela esfriando aquele carvão vai esfriando naturalmente logo vai ficar cinza e vai estar gelado quando estiver gelado você pode pegar tirar ele de lá e soldar porque ele já foi desfeito a tempra dele ele vai aceitar a solda sem trincar beleza? então o primeiro procedimento eu vou tentar tampar ele só no eletrodo se não der certo passamos para o segundo abafando ele se não der certo a gente vai para a fogueira para fazer tampar ele aqui sem ter risco de trincar aí depois irei colocar a alça nele vou usar aquelas bolinhas sabe daqueles encostos de carro né? muita gente coloca né? no banco do veículo ou de moto tem algumas cadeiras também feitas com esse material com essas bolinhas então quando eu acho um negócio daquilo que está jogado fora eu pego e deixo ali na caixa para a gente colocar a alça aqui e vai ficar top vou usar um vergalhão também né? de construção jogado fora ali e vai virar uma frigideirinha top acompanha nós aí então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar uma peça aqui para elevar o disco né? vou colocar aqui e vou contornando de solda aqui depois eu vou usar um martelinho bater essa solda e aí eu viro esse disco e faço de carro e vou fazendo assim até a gente tampar né? esse centro aqui aí galera fazendo isso ele não chega a trincar ele está esfriando por quê? porque eu fiz só uma borda né? então agora eu vou bater a casca e agora eu vou de lá com isso eu vou gerando mais calor então quanto mais calor né? e esse calor vai e volta lentamente eu estou soldando e vai e volta lentamente então isso evita desse disco trincar certo? vamos lá essa batida galera ele esfriando isso é muito importante porque o aço quando ele vai esfriando ele vai fechando a granulatura dele certo? e vai o que que acontece? essa vibração ajuda a normalizar né? então para evitar ao esfriar ele puxar um lado mais do que o outro e tal e ele trincar certo? então é importante olha para você ver como que já está bem menor o furo aí ó tá vendo? ó é diminuiu bastante aí agorinha nós fecha ele agora eu vou virar ele e vamos dar mais um passo aqui vamos lá vamos lá Vamos lá. Olha o quanto está diminuindo aí, galera. E é isso aí. Olha aí, galera. Só um furinho. Está vendo? Mais ou menos 3 oitavos. A grossura de um parafuso 3 oitavos. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar em volta. E vou resumir no meio. E vou dar uma apertada. E tipo empurrando. Porque ali no meio vai dar. A escória vai acumular. E ficar aquele vermelhão. Então eu tenho que ir rodando. Por quê? Porque aonde está o vapor do eletrodo soprando. É onde a escória acompanha. Então eu vou fazer tirando ela do centro. E venho para o centro de novo. Aperto. Dou uma volta. Até consumir esse buraco aí. Está vendo? Essa apertadinha que eu dou. Eu vou rodando. Vem no centro e aperto. Aí, ó. Ó, se ela esfriar e ficar uma outra mancha aí. Mais demorar. Olha lá, ó. Fechou por igual. Está vendo? Está tampado. Batidinha para vibrar. Olha aí. Que show que ficou, galera. Agora, tem resumir do outro lado. Porque aqui, ó. Quando eu empurrei. Fez isso daqui, ó. Então tem escória aqui. Eu tenho que tirar. Olha lá, ó. Ficou limpinho o buraquinho. Então agora eu vou fazer esse resumo do lado de cá. E depois é só esmerilhar. Ó, aperta lá dentro. Porque quando você aperta, galera. Você espire o que está lá dentro para fora. Porque o eletrodo funciona como um compressor soprano. Ó. Quer ver? Olha lá, ó. Esse retardo ali, ó. Ali é um buraco. Está vendo? O outro fechou igual. Olha lá, ó. Resumiu faltando um buraquinho ali. Ali ficou um buraquinho. Certo? Então você tem que apertar para ele expelir o que está lá dentro. Olha lá, não falei que tinha ficado um buraquinho? É isso aqui que é o complicado. Eu tenho que limpar ele aqui agora. Bem limpinho, né? Para mim fazer a solda novamente. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a amperagem para me empurrar com mais força na bíblia. Ó, agora tem. Vamos ver se agora ele vai fechar igual. Ó. Pronto. Agora tampou, tá vendo? É isso aí. Olha que beleza. Top demais. Aí, galera. Já dei umas pancadinhas aqui, né? Já baixou bastante a temperatura. Ainda está quente. E eu vou esmerilhar agora. Vou fazer uma limpeza por dentro aqui, né? E já junto, esmerilhando aqui. Para deixar aqui tudo uniforme. O que que acontece? Muita gente passa disco flap, né? É... Uns discos menos... É... Ofensivo. Eu, de primeiro, galera. Eu já prefiro passar o disco grosso abrasivo. Por quê? Porque eu trabalho para andar mais rápido. Né? Fazer esse desbaste. Eu não trabalho com o disco deitado. Eu trabalho com ele em pé. Então eu preciso de um disco grosso, né? Para... Ruer. Então é mais fácil ele ruer como se... Quando você vai cortar um material, né? Quando você vai cortar um material. Assim ele entra mais fácil, não é? Aqui é a mesma coisa. Para esmerilhar assim, ele entra mais fácil, né? Do que você trabalhar com ele deitado. Então para andar mais rápido essa limpeza aqui, ó. Né? Eu faço primeiro com disco abrasivo. Depois eu passo o flap. Beleza? É... Dessa forma aqui, ó. Veja a velocidade que é desbastado. Tá vendo? Com pouco prazo, eu elimino essa solda aqui. É... Com muita facilidade, trabalhando com disco em pé. Se fosse deitadinha assim, eu ia passar muitas vezes. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer essa limpeza aqui. E já vamos para o próximo passo. E já vamos para o próximo passo. E já vamos para o próximo passo. Ficou zero. Né? Essas panelinhas aqui, ó. É... Umas brocas mais profundas, né? No disco. Eu acho que é como ficou guardado. Essa parte que eu acho que ficou na terra. Então ele deu umas panelinhas. Mas de cá ficou bem lisinho. Mas isso aqui não atrapalha em nada, né? Aqui ficou 100%. Aqui para um melhor resultado. Passar um disco flap aí. É passar um disco flap aí. Um... Um... Sei lá. Um grão 40. E depois passar um 120. Ele vai ficar brilhosinho. Né? Mas desse jeito aqui já está ponto de uso, né? Não é necessário você fazer... É... É... Esse acabamento, né? Assim. Vamos dizer um acabamento. Mas não precisa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vergalhão. E vou colocar essas bolinhas. Né? De madeira aqui. Para dar um detalhinho bonito. O que eu estou pensando em fazer? Estou pensando em colocar uma bolinha. É... Um quadradinho. Um mais compridinho, né? Outra bolinha. Outro desse aqui. E outro desse aqui. Ó. Então aqui já ficou... Olha o quanto fica bonito, galera. E dá o espaço sobrando para a gente. Abarcar aqui, ó. Nem precisaria, né? Só esses daqui. Acho que daria, ó. É. Mas para ficar bonito. Eu vou deixar desse jeito aqui. Porque eu gostei bastante aqui. Né? Às vezes a pessoa quer pegar com um pano mais largo. É melhor. Então vou deixar desse jeito aqui. Agora aqui, ó. Repara que aqui já tinha uma dobra, né? Isso aqui era um estribo de construção. Resta de material, né? Então já tinha uma dobra aqui. Agora aqui. Como que eu faço essa dobra aqui? Eu só dou uma aquecida com o eletrodo e já entorto ele e já esfrio para não queimar a bolinha. Simples, simples, simples. Tá vendo? Vamos aqui para vocês verem aqui, ó. Ó. Confiei aqui. Passou o terra. Agora eu vou dar uma aquecida aqui, ó. Ferrugem está atrapalhando um pouquinho. Ó. Agora eu passei. Ó. Pronto. Tá vendo aí? Agora vem aqui. Prontinho. Agora é só cortar aqui o tamanho que eu quero. Quero para a gente soldar lá. E eu vou fazer outro desse aqui com essas outras aqui. E já mostro para vocês aí. É aí, galera. Já fiz aqui. Limpei aqui lá no esmeril, né? Na palha de aço. Tirei a ferruja aqui. Então agora é só a gente soldar as nossas alças aqui, ó. Né? E vai ficar só o tesourinho. Então coloca uma de cá. Solda de cá. Eu giro ela. E coloco a de cá. Uma distância legal que dá para pegar com a mão aqui, ó. E também se às vezes vai colocar no fogão de lenha, né? Então o fogo mais bruto. Então às vezes quer colocar um pano para estar pegando também. Cabe colocar com pano, né? Mas normalmente não há essa necessidade, né? Porque o fogo fica mais concentrado aqui. Tá bom? Deixa eu soldar aqui. Já mostro para vocês aí. Tá bom? É, galerinha. Ficou prontinho aí. Soldado aqui, ó. A alcinha. Olha que show que ficou. Uma frigideirinha top. Simples de fazer. E com muita... É... É... Com muito valor, né? Porque isso aqui está sendo muito procurado hoje em dia. Alguns pedem para tirar o desenho. Outros igual isso aqui, né? O nosso amigo gerente da fazenda lá onde a gente tem um ranchinho. É... Ele pediu. Não deixa aí para mostrar que é do disco mesmo. E fica bonito, né? E... Outras pessoas pedem para colocar uma barra chata na borda aqui para ela virar uma panela, né? É... Saindo a frigideira já virando uma panela. Para fazer os alimentos. É... Fazem tampa. Então tem várias opções para você fazer. Não tem igual, galera. Você fazer um bife, um... Um fígado, um peixe. Feito na frigideira dessa aqui. É excelente. Tá aí as dicas para tampar. A primeira que eu uso é essa, né? Usando aqui. Se trincar, a gente usa outra técnica. Colocando uma peça, né? Solda rapidão de cá o cordãozão e vai do outro lado também. E abafa os dois lados para deixar esfriar lentamente, né? Se caso trincar, aí é o último recurso é esse. Fazer uma fogueira. Manter pôr uma hora em cima do disco, né? Virar aquele brasão mesmo, né? Muita lenha mesmo. E deixa aquela brasa acabar e virar cinza. E depois você pega ele lá de dentro da cinza. Ele já frinha. E você pode soldar que ele não irá trincar, né? Para mim aqui sempre deu certo essas três técnicas, né? Então tá aí mais um vídeo para vocês. Se você gostou, né? Eu peço que você deixe o seu like. Porque está sendo muito importante agora, né? Nos novos vídeos agora. Sempre eu vou estar pedindo, galera. Para dar uma força para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo. E recomendar para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. E aí Se inscreva.